Náutico e Patinga, o Náutico sai na frente, gols no segundo tempo. Bruno Meneghel faz um a zero. Gol aos 17 minutos da etapa final. Aflitos recebendo bom público. E de novo ele, Bruno Meneghel, mais uma vez jogada pela esquerda. Não foi replay não. 2 a 0 Náutico no Ipatinga, o Náutico é o quarto colocado.